E tamo de volta com mais Nobunaga's Ambition Awakening. Bom, galera, isso aqui é interessante. Esse cara vai atacar a gente com os oficiais dele, né? Ele vai dar um dano ferrado na gente. Vamos ter que vir aqui com essa mulher. Talvez ela não lute, mas... Vamos avançar um pouquinho aqui. Eu não sei se esse cara vai continuar vindo pra cima. Eu tenho muita gente pra enfrentar esse cara aqui. Eu vou enfrentar ele com tudo que eu tenho. Vou derrotá-lo. Fazendo um objetivo. Vamos ver. Vamos lá, começou a batalha. Eu vou destruir o assentamento dele durante a batalha e vou fazer o objetivo. É a única coisa que eu sei que vai garantir a nossa vitória aqui. Porque esse cara é muito forte. Ah lá! Ele tem 20 mil só... Esse cara é o demônio. Vamos lá. E você aqui... Simbora. Quem estiver chegando no vídeo, comenta, se inscreve, blá blá blá. Aquele ritual de sempre. Vamos vir aqui. Ele não vai se mexer é uma impressão minha. Eu acho que ele não vai se mexer. Vamos ver. Se eu conseguir cercar ele com uma pinça, né... Se eu conseguir pinçar ele aqui... Eu posso tomar o objetivo dele ali. Caramba, o cara é ignorante, hein? O cara é forte. Vamos lá. Deixa esse cara mais fraquinho aqui indo pra lá. Beleza. Pinsamos o maluco aqui. Conseguimos. Não pode deixar ele voltar. Caraca, olha o dano dele, cara. Caralho. O cara é muito forte, bicho. O cara é muito forte, bicho. Corre pra cá. Que maluco, ignorante, cara. Vamos pra cá. Bota o Mazamune pra bater nele aqui. Caralho. Beleza, ele tá ficando cansado aos pouquinhos e ele tá apanhando aqui. Vamos ver se eu consigo derrotar o cara. Bicho, agora ele tá apanhando. Caramba, acabamos com o dano dele. Acho que é nosso. Capturamos. Vamos ver o dano que o Mazamune vai dar aqui. Eu fiz com todo o cuidado pra não perder gente aqui nessa luta aqui. Mil cento e pou... Ganhamos, galera. Caramba, que alívio. O cara com o soldado pra cacete destroçou nossas unidades aqui. Eu acho que o inimigo não tem mais soldados pra enviar. Eu posso recuar com todo mundo e deixar eles recuperando vida um tempo. É o que eu vou fazer com o Mazamune e os soldadinhos aqui. Vamos lá. Acabou, né? Pronto. Volta a base. Vai todo mundo embora. Conseguimos, galera. Ah, cara. Que salvação. Estamos salvos. Ah. O clã... O clã... O clã dos caras não conseguiu acabar com a gente. Ahn... Vamos... Vamos vender um suplaz aqui. Sendo muito sincero, o pessoal tá... O pessoal tá passando fome, né? Tá tendo fome no mercado. Porque... Tem um problema, né? Na colheita. Ahn... Eu vou começar a melhorar... As... Ah, mano. 70 mil só. Tá de palhaçada comigo, né? Ahn... Porra. Vai pra onde? Vai pra onde? É de novo o castelo aqui, cara. O castelo shibata. Que merda! Deixa eu ver aqui. 4 mil... Ah, não é muito, não. É pouca, gente. Ahn... Vamos requisitar a defesa do clã... Do clã Mogami aqui, que é o clã do Titio. Ahn... Vamos ver quantos soldados vão sair daqui. 800. 3 mil. Pouca, gente. Ahn... Emboscada. Ahn... Dá pra mandar... Bastante gente ali pra defender, não dá? Não vai ser fácil, cara. Que merda, cara. Vamos lá. Eu acho que... Talvez seja o suficiente. Ahn... Os caras não vão querer paz, o clã Toyotomi. Vamos ver. Os caras são overpower. Eu vou ter que ficar defendendo os ataques dos caras eternamente. Ah lá. Submite to Toyotomi. Ah, ele quer que eu dê um território pra ele. É um babaca. Eu não vou te dar território, não, cara. Seria muito sincero. Não. A gente vai brigar eternamente aqui. Você vai ter que ficar brigando comigo nessas tuas incursões aqui pro meu território. Enquanto a gente briga, você vai ter que... Você vai ter dificuldade de se recuperar e é isso aí. Agora, o negócio é aqui, ó. 39 dias os caras estão tendo dificuldade de marchar. 80 dias. O clã Rojo... Olha só! Os caras estão se mexendo. Tá indo pra onde eles? O clã Rojo tá atacando... Pô, tá atacando os Tokugawa, bicho. Caramba, agora que eu me lembrei, né? Os Tokugawa estavam em guerra com o Rojo, né? Agora, cara, os Tokugawa estão... Tá esquisito isso aqui, não tá? Não faz muito sentido que esses caras estejam em guerra, não. Mas beleza, vamos aceitar aqui numa boa. Esses caras aqui estão com agitação. Esses caras aqui talvez consigam ir lá pra baixo. Deixa eu ver. Será que esse cara consegue ir lá pra baixo? Pai, por que que só 5 mil soldados? O que que tá acontecendo aqui? O que que tá acontecendo aqui que esse cara não consegue marchar? Por que que só 5 mil? Olha isso aqui, eu tento marchar. O que que tá acontecendo? Não chega aqui, cara. Aí é foda, né? É, muito pouco supply pra chegar lá, né? Aqui 65 dias, eu não sei se chega. Deixa eu ver, 20 dias... Ah, 80... Pouca gente aqui nessa merda aqui. Será que eu deveria tomar esse castelo aqui aos pouquinhos? Acho que só tem como me defender. Qualquer coisa que eu tentar fazer aqui vai dar errado. Qualquer coisa que eu tentar fazer aqui vai dar errado, pelo que eu tô vendo. Eu não tenho escolha. Ah, reparo os urgentes aqui. Seria interessante pra não cair a muralha. Incitar pra prejudicar a movimentação deles. Não sei se é uma boa ideia. Acho que reparos urgentes não faz diferença, tá? É uma... É uma coisa que talvez não faça diferença. Vamos fazer reparos urgentes logo? Ah, tá faltando dinheiro. Tá de sacanagem comigo. Pera aí. O foda é vender comida pra conseguir fazer os reparos, né? Vamos lá. Caralho, 60 e pou... Aí é... Ô, jogo. Tá de sacanagem comigo, né? Ah, vamos lá. Vamos vender pouca comida. Vamos lá. Reparo os urgentes aqui no castelo. Tomara que recupere bastante vida. É... O Mazamune pode vir aqui pra batalhar, né? Só que ele não tem suprimento pra chegar aqui. Beleza, recuperamos bastante aqui. 6 mil soldados vindo aqui. 7 mil aqui. Olha, tá todo mundo enfileiradinho vindo por 21 mil. Olha isso, cara. Caralho. É muita gente, bicho. É gente pra caralho. Ah, deixa eu ver. 2 mil aqui. O Mazamune já pode ir? Acho que ele nem vai. Não tem como. Falta comida. Ah, 40 dias. Ah, não é tão ruim assim. Se eu botar pra marchar, se eu fizer aqui, ó, target e militarizar... Ah, não tem como. Vai militarizar quem tá... Ah, vai militarizar quem tá lá embaixo. Talvez seja uma ideia boa aqui. Vamos ver. Militariza quem tá lá em cima. Quem tá aqui embaixo não precisa. 46 de comida. Cara, esse castelo é uma desgraça de defender, né? Agora que eu tô vendo, esse castelo é uma merda. Como eu tirei aquele conselheiro que bufava a quantidade de suprimento... Eu vou prejudicar os caras sem querer aqui na hora de marchar, né? Deixa eu ver. Esses caras aqui vão apanhar pra gente. Honor Commendation. Dá pra adicionar um cara aqui no Honor Commendation. Isso melhora. Tá. Vamos melhorar o cara aqui. Eu salvo a Nasawa. Perfeito. Ganhou o bônus. Deixa eu ver. Tem um cara que quer me largar aqui. Vamos melhorar esse cara aqui, que esse cara vai dar mais dano agora. Esse cara é roubado. Tem 4 mil merdinhas aqui. Eu acho que eu vou pegar essa mulher aqui. E os caras... Ir pra cima dele, pro cara não ter como capturar aqui. Deixar o inimigo capturar um problema. Ah, o aliado não vai pra cima. Aí me deixa puto, né, cara? Aí você tá de sacanagem, né, amigo? O Koji Rodater volta. A mina volta também. Pra não morrer. Que é feio. Morrer seria horrível aqui. Deixa eu ver. Esse cara aqui tá vindo pra cá. Devagar. Vamos ter que defender. Devagar. Ah, tem um cara chegando aqui. Ou tá voltando? Esse cara tá contendo aqui a revolta. Esses caras tão, aos pouquinhos, vindo pra cima aqui. Não tem muito o que fazer. Pedir ajuda dos vassalos não adianta também, porque tá muito longe. Talvez eu tenha que destruir os vassalos. Estão sendo inúteis pra caramba agora, né? Os vassalos não estão servindo pra nada agora. Deixa eu ver. 50 dias pra chegar aqui. Ah, uma coisa. Eu tinha colocado esse cara aqui como... Como líder. Acho que eu vou colocar... Uai, eu não tenho mais um vassalo? Eu não tenho mais um clã vassalo do meu lado? Deixa eu ver aqui o negócio. Uai. Eles são meus... Que estranho. Eles são meus vassalos, mas aqui... Uai, por que eu... Ah, esse cara é conservador. Entendi. Deixa eu ver um negócio aqui. Aumenta o dia de provisão e diminui o tanto de dinheiro. Não sei se é uma boa. Esse cara é conservador também. Deixa eu ver. Tem que ser um progressive. Aumenta o número de soldado. Caraca, outro conservador. Outro conservador. Não sei se é muito bom aumentar os dias de provisão. Acho que todo mundo aqui é conservador, né? Não tem o que fazer. Deixa eu ver aqui. Aumenta a velocidade que pega as coisas, mas diminui a lealdade. Eu preciso de aumento de provisão. Não adianta. Pra poder marchar. Vamos botar esse cara aqui. Diminui o dinheiro, mas não tem... Não, não dá, não dá. Não dá pra colocar esse cara, não. Deixa do jeito que tá. Deixa do jeito que tá. Não tem como mexer. Vai ser desse jeito aqui. E é isso aí. Vamos tentar se defender do ataque aqui o melhor que a gente puder. Caralho! A enxurrada de inimigo. Beleza. O imperador me deu dinheiro e me deu um poço de Taijo. Será que eu consigo pedir pro imperador negociar a paz por mim? Vamos vir aqui. Não, não quero isso não. Imperador... Onde é que fica o Shogunato? Onde é que fica a sede do Shogunato nessa merda? Tá escrito que o imperador... Putz, acho que não tem sede do Shogunato aqui. Não tem como pedir pro Shogun... É... Fazer paz. Não tem como, galera. Deixa eu ver. Cooperatividade. Cadê? É o... É o imbecil do... É o imbecil do Toyotomi. O imperador não vai me ajudar, não. É... É como se não existisse imperador. Caraca, velho. O Hideyoshi dominou tudo. Não tem... Não tem imperador. Não tem imperador pra me ajudar aqui. Tipo, não tem... Ninguém pra me ajudar aqui. Eu vou apanhar. Eu vou ficar apanhando aqui. Até acabar o... O tanto de... De coisa que tem aqui. Ah, eu posso vir aqui no conselho. Em personnel. Colocar um posto. Deixa eu ver... Esse cara parece ser o melhorzinho, né? Coloca esse cara aqui. Pronto. Coloca ele num posto aqui. Casar. Eu posso casar de novo? Ah, eu posso casar com essa mulher aqui, a Katakura. Não vale a pena. Não vale a pena. Sai fora. Tem como dar desmise num casamento? Ah, não. Tem como mandar um retainer embora. Não é isso que eu quero, não. Tá. Aqui tem 4 mil soldados. 160. Olha. Vamos mandar todo mundo pra cá, pra se defender aqui, pra bater. Sei lá. Manda esses 4 mil babaquinhos aqui. Vai ser difícil aqui. Se defender ali. Mas vamos mandar todo mundo. Deixa eu ver. Aqui tem 6 mil e 72 dias. Eu acho que dá pra vir. Vamos lá, Mazamune. Pronto. Perfeito. Caraca, bicho. Aqui tem pouca... Tem 58 dias. Não tem como vir pra cá. Aqui tem 106 dias. Aqui tem 90. Aqui tem 101 dias. Cara. Será que esse cara consegue chegar lá? 90 dias. Vamos ver. Caralho. Não tem ninguém pra ir com ele aqui, ó. Vai, 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 vai junto. Vai agora, então. Mesmo que a gente apanhe pra esses filha da puta, a gente vai aguentar muito tempo de porrada aqui. Vamos lá. Vamos segurar aqui o máximo que der. Beleza. O cara recuou. O titido. O clã Mogami. Caralho. Tá juntando gente pra cacete. Tá juntando gente pra cacóides, bicho. Esses caras aqui já estão prontos pra marchar? Cinco. Falta pouco. Falta pouco aqui pros caras marcharem pra cá. Caralho, cara. De onde sai tanto soldado do clã do Hideyoshi? É soldado pra cacete ali. O maluco chega. Ah, eu vou disponibilizar aqui mais de 70 mil soldados pra bater em você agora. Aguenta aí. Porra. Isso não tem graça não, bicho. É humilhante isso. Toda hora tem que me defender. Deixa eu ver. Esse cara não vai chegar ali nunca. Vai demorar muito tempo pra chegar. Vamos recuar com esse cara aqui. Esse cara aqui tá... Esse cara aqui recuou pra não morrer. Esse cara aqui recuou pra não morrer. Pronto. Consegui manter uns caras vivos aqui por muito tempo. Beleza. Esse cara aqui perdeu. Tá bom. Não tem problema. Não é todo mundo que vai lutar do outro lado, né? Porra. Olha isso, cara. 38 mil caras ali. Não vai rolar. Esse cara aqui com 300. Recuou também. Apanhou. Caralho. Beleza. Eu acho que o Mazamune dá um dano tão bom. Dá pra manter esse cara aqui apanhando. Deixa eu ver. Ah, essa mulher aqui não foi, não? Ela tinha ido, né? Vamos vir aqui. Vamos ajudar aqui. Essa mulher não é fraca, não. Ela é forte. Ah, deixa eu ver. 18 mil babacas aqui. Só tem dois aqui que vão conseguir defender. De três... Nossa, 50 mil. Cara. Como? Como que defende um negócio desse? Caralho. Deixa eu ver. 67 dias. Deixa eu ver aqui. Dá pra chegar aqui em 60 dias, ó. Vamos lá. Cavalaria toda pra cima do maluco. Conforme a gente vai apanhando, eu vou recuando com os soldados. Porque uma hora vai acabar a comida, não vai? Deixa eu ver se dá pra chegar aqui. Dá pra chegar aqui. Maluco. Vai lá, Mazamune. Olha o dano. Olha o estrago que os caras fazem na gente, cara. Vamos continuar lutando aqui. Esse cara que vai embora, essa tribo. Mazamune vai embora também pra não morrer. Caralho, cara. Tô tendo que vazar pro cara não morrer. Tô tendo que recuar pros personagens não morrer. Sobrou 21 mil e... Caralho, sobrou um monte de soldado. Sobrou mais do que eu esperava, tinha. Eles vão ter que bloquear aqui, porque se eles tentarem invadir... Eles vão apanhar, não vão? Recua, mulher. É, aqui, caralho. Cara, a mulher tomou um tapa. Ficou na merda. Adicionar rancho, fazer um onsen, fazer um porto. Eu preciso fazer as minas de ouro, não vai rolar fazer outras coisas, não. Aqui tem uns caras muito, muito fortes aqui, que dá pra segurar o máximo possível aqui, né? Deixa eu ver. Tem até uma defesa boa, mas não sei se vale a pena. Eles têm contra-ataque e impregnable. Por isso que eles estão apanhando pouco aqui. Nosso castelo tem quanto de vida? Nosso castelo tem... Nossa, não tem vida, cara. O castelo vai... O castelo vai ser destruído, não tem HP. O cara tá bloqueando. Bloquear não é tão ruim assim. Ó, o Mazamune acho que já pode... Vamos ver quanto tempo dura ali o bloqueio. Ó, os caras não vão chegar a tempo, não. O cara vai tomar ali o castelo. Beleza. Ó, o cara tá fraco. Arrasar. Vamos melhorar a mina de ouro aqui. Melhor coisa que a gente faz. Usa esse cara aqui. Mil e pouco com o Mazamune. Acho que já dá pra ir pra cima, não dá? Vamos lá. Vamos pra cima. Talvez dê pra segurar, talvez não. A gente tá é fodido, cara, aqui. E tem o que fazer. Aqui já dá pra marchar. Vamos ver. Vai levar bastante tempo pra chegar aqui, não vai? Esses caras aqui já estão há um tempo já preparados pra marchar. Não sei se chega, não sei se dá pra lutar. Não sei se dá pra lutar. Aqui não tem muito o que fazer, né? É o jeito. Esse castelo tá fora do range. Será que não seria melhor fazer paz com o Hideyoshi e unificar essa região aqui? Vamos ver se dá pra segurar esse castelo aqui o máximo possível. Caraca, acho que não vai dar. A gente não vai chegar a tempo. Esse castelo vai cair. Vamos ver. Nossa, vai cair feio. Não vai dar tempo. Caralho. Vamos lá. Vamos ver com essa mulher aqui. Cacete. Não vai dar tempo. Vai lá, cara. Toma o castelo. Perde o castelo. Toma o castelo. Perde o castelo. Vai ser assim pra sempre. Pra sempre vai ser assim. Vai lá. E agora? E agora, bicho? Toma o castelo. Perde o castelo. Toma o castelo. Agora, deixa eu ver aqui. A unificação da região. Eu preciso de todos os castelos que estão aqui em cima. Que estão marcados de cinza. Esse aqui é do rojo. Como é que eu vou tomar um castelo do meu aliado? Que inferno, velho. Só isso que eu tenho pra dizer desse negócio aqui, cara. Tem que tomar o castelo lá de cima também. Que merda, cara. Cara, é muito forte. Cara, é o demônio. Deixa eu ver se dá pra pedir a ajuda do titio aqui. Não dá, cara. Não dá pra pedir porra nenhuma. Essa mulher aqui volta. Não tem o que fazer. Volta. Tá fraca demais. Ó, olha os caras ocupando aqui. Vamos cair na porrada aqui. Morreu um cara. Caralho! O cara do planta amura morreu. Ah! O cara tá puto querendo ir embora do nosso planta. Por causa do luto. Não sei o que fazer, cara. Fica aí. Fica na linha de frente aí, sei lá. É o jeito. Não tem o que fazer, não. Vamos ver aqui. Qual domínio ficou vazio porque o cara morreu? Aqui. Vamos colocar um idiota aqui. Gosto refinado. Esse cara pode achar tesouros escondidos. Não tem muito o que fazer aqui, né? Vamos botar Castor Rage aqui. Porque o cara tá perto dos outros ali. Aqui tá faltando de novo, ó. Contra-ataque, não sei porquê. Não tem o que colocar aqui. Contra-ataque tem que ser em castelo que tem defesa, né? Eu vou só colocar qualquer um aqui, vai. Vamos lá. Só pra ele ficar trabalhando, né? Se ele ficar trabalhando aqui com o tempo. Seis, seis, oito, 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 seis, seis, de novo. Será que eu vou ter que ficar capturando essa porra desse castelo pra sempre? Eu tô imaginando aqui como é que vai ser. Toda hora capando o castelo, capa o castelo, perde o castelo. Tira casaco, apanha casaco. Vamos ver. Acho que todo mundo vai marchar aqui agora, né? Vamos lá, Mazamune. Tem quatro unidades ali. Talvez eu consiga... Esse cara não tá aqui pra lutar, não? Deixa eu ver. Ah, esse cara luta também. Vamos ver aqui. Rumor. Arrasar. Destruir. Por quê? Sneak ataque. Eu acho que eu vou ficar no modo... Vamos adicionar um porto aqui. Começar a desenvolver nossas terras aqui, senão a gente tá fudido. Melhor esse cara aqui. Esse Onsen ajuda a encher a vida também. Vamos salvar aqui. E vamos ver se a gente consegue defender. A gente tá num nível aqui de não conseguir mais avançar. É impossível. Ou eu vou ter que fazer paz com Hideyoshi, ou eu tô fudido. Ou já era. Vamos ver aqui. O Mazamune tá fraco, eu vou ter que segurar e tentar quebrar o objetivo do cara. Eita. Só tem três caras aqui. Deixa eu ver como é que vai ser. Vamos ver. Se alguém passar pelo meio, eu vou ficar bem puto. Beleza, First Blood aqui. Os nossos caras estão apoiando mais, porque eles não têm defesa, aqueles caras ali. Vão vir aqui. Aquele cara ali vai capturar aquilo ali, não tem nada que eu possa fazer aqui. Eu até posso vir aqui brigar com o cara, mas não vai rolar. Vamos ficar aqui. Fica aqui com o cara reforçando aqui. Ué, sério que o maluco foi pinçado aqui? Como que esse cara foi pinçado aqui? Ué. Eu tô fodido aqui, cara. Ataca o Gakababari aqui. Ah, o cara não sabe se vem ou se vai... O cara não sabe pra onde vai. Jogue aqui e matar esse cara aqui com o tiro. Se eu matar esse cara, eu consigo destruir o objetivo do cara ali e acabar com ele. Nossa, 700 de Ducks se fodeu, cara. O dano que a gente deu no cara... 500 de Ducks foi embora. Perfeito, conseguimos. Vamos ir direto aqui. Vamos lá. Se o Mazamune for... Porra, Mazamune, tu tá parado? Ah, tiraram a mobilidade dele. Vamos ver, vamos ver se ele consegue ir agora. Esse cara vai ter que aguentar o máximo que ele conseguiu, Mazakage. Porque esse cara vai morrer. Vamos ver. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue quebrar aqui. Te destruir aqui acabou pra ele. Tá todo mundo machucado, não tem o que fazer. Eu tirei a mobilidade desse cara? Ótimo. Vamos vir aqui. Eu tirei a mobilidade desse cara, vou recuar. Eu vou recuar aqui porque eu tirei a mobilidade deles. Eu acho que o Mazamune destruiu ali, galera. Eu acabei com a mobilidade do inimigo, mas o Mazamune vai quebrar ali. Aê, quebrou. Caramba, conseguimos. Beleza, não tem mais inimigo agora pra defender aqui. Nossa, tomou no rabo. Ah lá, ninguém vai poder marchar aqui. Se fuderam, cara. Beleza. Negócio é o seguinte. Vamos tomar logo esse castelo aqui e acabou. Esses caras não vão poder marchar. O castelo vai ser meu. Eu vou montar um cerco fodido ali. E é isso aí. Com os melhores soldados. Mas é chato, hein? Tenho que dizer. Captura, perde. Captura, perde. Captura, perde. Captura, perde. Captura, perde. Captura, perde. Talvez... Será que não vale a pena fazer paz com o Toyotomi? E destruir os meus vizinhos aqui, que são vassalos? Esse cara é o quê? Me serve aí, cara. Ah, não vai servir, não? Beleza. Vaza todo mundo. Opa! Será que ele vai me servir? Prometer Lordship ou Dominion. Eu não vou deixar ele como Lord de um lugar aqui, porque eu não confio nele. Mas aqui talvez eu deixe. Deixa eu ver. Quem dá um trait ruim aqui? Reparo. Esse cara dá reparo. Esse maluco do bigode aqui. Ó, fica aí um tempão aqui. Nossa, não é o suficiente, não? Caramba. Ele quer Lordship. Ele quer ser Lord de uma região. Vamos ver aqui, ó. Any castle. Qualquer castelo, bicho. Não, pera aí. Qualquer castelo, não. Deixa eu ver. Nossa, qualquer castelo não vai rolar. Ah, pera aí. Você vai ter que ser Lord. Não tem como botar aqui. Caralho, não tem como escolher. É qualquer castelo. Filho da mãe. Tá bom, vai. Será que ele vai querer ser Lord justamente o castelo que a gente acabou de capturar? É. Filho da puta. O castelo que a gente... Ah, não. É outro cara. É o... Ah, eu lembro desse cara aqui. Esse cara era fixo. Porque eu prometi pra ele que ele ia ser o Lord desse castelo aqui. Ah, impregnable. Esse é um status bom pra defesa, né? Ah, contra-ataque também. É ótimo pra defesa esse status aqui. Ah... Imovable aumenta a defesa. Impregnable é melhor. Imovable é pra quando tá no campo de batalha, eu acho. Ah, impregnable é pra quando tá na muralha. Mas impregnable... Eu tô... Eu tô tacando um monte de gente forte aqui. Ah, impregnable... Não, isso aqui tá resolvendo coisas ali. Contra-ataque. Contra-ataque é ótimo. A gente revida o ataque quando o cara tá vindo. Devotion, impregnable... Deixa eu ver... Castle Rage... Não. Vou colocar Management. O Management é um status que só funciona quando ele tá como líder. Ah, ele resgata aliados durante a batalha. Isso é bom. Esse cara é um líder tribal. É ótimo que ele seja... Ele tem esse status aqui. Imovable, não sei se é bom. Aumenta a defesa da própria unidade. Vou colocar, vai. Vou colocar esse cara tribal. Vamos colocar imovable. É o seguinte... Esses caras vão vir pra cima ainda? Quem mais tá vindo pra cá? Não tem mais ninguém vindo pra cá. Eu não sei se eles vão vir pra cá ainda. Eu vou mandar os caras que tão sem comida embora. Não tem muito o que fazer aqui. Manda o Mazamune embora. Manda o Geral embora. Vamos vir aqui. Essa cidade... Essa cidade nem conseguiu se defender, bicho. Ela nem conseguiu se defender, cara. Tá de sacanagem comigo, cara. Por que eu não consigo colocar ela como uma cidade de defesa? Tem que ter uma lealdade alta, é? Ataque, então... Vamos colocar ela como uma cidade de ataque, então. Não vai ter como botar como cidade de defesa. Então vamos fazer o seguinte aqui, ó. Ataque, defensive base, assistance base. Vamos lá. Você, você, você. Esse cara aqui que tá com ataque, não. Mas esses caras aqui que tão com marcha e tudo. Vem pra cá. Pronto, vai ter 7 mil babacas ali dentro. Defendendo da próxima vez. Vaza geral. Deixa o cara fazendo ali a defesa. Meu amigo. Vou te dizer. Prometer Lorde... Ah, tá. Esse cara quer ser Lorde... Tem que acontecer nos próximos 11 meses. Olha. Vamos fazer o seguinte. A gente ganhou coisa de honra aqui, né? Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui com os caras. Esse cara tem lealdade boa. Speed, devotion. Devotion, eu não quero esse status de speed, devotion, não. Esse cara aqui é corajoso, mas ele é ruim demais em batalha. Esse cara aqui parece ser muito bom. Ele tem covarde. Ele é wise. Tem uns status maneiros. Cara, é o seguinte. Os caras querem ser colocados como... Eles querem que eu aponte eles certinho, né? Esse negócio aqui é muito útil. Esse aqui é melhor. O System Reform nível 3. Vamos pegar. Você. Você. E você. Bota os três aqui. Com o System Reform nível 3, eu posso colocar um Lorde no lugar que eles querem. Eles querem que eu coloque eles no... No negócio ali de... Como é que é? Na linha de frente, eu vou ter que usar isso aqui. Equestrian. Acho que é uma boa pegar isso aqui, mas não agora. Estamos sem comida. Standing Arm, eu já devia ter pego. Aumenta o limite do Training Grounds de todo mundo pra ter mais soldado. Mas eu não vou ter soldado tão cedo. Deixa eu ver aqui. Goodwill. Eu tô fazendo Goodwill com o de rojo? Tô. Esse cara aqui. Maluco. O líder deles é o... O líder deles é o quê? É o cara que eu tô pensando. Galera. Ó o líder deles, velho. É o Führer. Caralho. O líder do cara... O líder dos caras é o Führer. Cara, eu vou ter que destruir esses caras aqui. Porque não tá dando mais pra ser vassalo. Dissolve. Dissolve porque... Porque esses caras aqui não tão mais ajudando a gente em absolutamente nada. Nada. Deixa eu vir aqui. Negociar. Hostil. Eles me veem como um traidor. Ok. Eu não consigo nem marcar pra atacar aqui. Depois eu vou atacar. Eu acho que eu posso fazer o seguinte. Isso aqui é interessante. Esse cara tá vindo pra cá. Eu vou recuar com eles, vai. Eu vou recuar com eles aqui porque não tem mais... Parece que não tem mais ameaça ali. Parece que eu capturei ali o castelo. É meu. O cara tá se recuperando da doença. Amizade com o clã rojo chegou em 60. Ok. Ah lá. Mina de ouro. Olha o dinheiro, cara. Cada mina de ouro que a gente pega dá dinheiro pra cacete. Dá dinheiro para um cacete. Dá pra fazer Covert Ops aqui. Deixa eu ver. Esse é o Kanetsugo, né? Vamos incitar o território dele aqui. Ah, impossível. Nem tem como. É impossível fazer Covert Ops com esses territórios aqui. Deixa eu ver. Incitar. Low. Ah, aqui é baixo, mas não é impossível. Tem que ter uns caras do lado pra poder fazer Covert Ops. Vamos vir aqui. Land Measure. Eu queria reparar. Reparar a muralha. Não vai rolar. Vamos ter que só esperar mesmo. 151 dias, 151 dias. Esses caras tão fodidos. Não vão conseguir atacar a gente por um tempo. Destruir? Falta dinheiro. Beleza. Melhoramos aqui os crops. Vamos ver quanto tempo vai levar aqui. 20 e poucos dias. Aqui vai levar alguns dias pra recuperar as tropas. Deixa eu ver. Tá melhorando aqui. Pronto. Já pode... Agora aqui já dá... A trega com o Clã Tamura vai acabar em dois meses? Eu vou destruir o Clã Tamura. Não gostei do bigode daquele cara, não. Reparos urgentes. Vamos fazer aqui. Vamos fazer logo os reparos aqui. Emprega. Distante Employment? Não. Nega. Penai. Não quero, não. Isso aqui não. O Ranch, talvez. Isso aqui. A mina de ouro. Com certeza. Deixa eu ver um negócio aqui na política. Eu ganhei Mining Technology. O que que isso dá? Ah, diminui... Olha só. Diminui o dano durante ataques a castelos. Perfeito. Durante o ataque a castelo a gente diminui o dano que a muralha toma. Legal. Eu poderia pegar agora o Standing Army pra ter mais gente. Mas eu não sei se ajudaria. System Reform nível 3. Eu não sei se é bom. Isso aqui vai fuder meu dinheiro. Vai acabar com meu dinheiro isso aqui. Caramba, meu dinheiro vai embora. Irrigation, mais crops. Tem aqui o de Easy Commerce. Não dá. Vamos pegar mais comida? Ou Standing Army. Tem que ser uma parada que não vai ferrar com... Acho que System Reform nível 3. Isso aqui vai ajudar a gente. System Reform nível 3 vai ajudar a gente pra... Pra não ter problema de gerir as províncias, né? Esse cara eu não quero upar agora. Esse cara é ruim. Esse cara aqui, ô corajoso. Não sei. Vamos upar o cara que já tá aqui em cima. Que já é landholder. Que já é famoso. Melhor garantir. Melhor apostar no seguro. Vamos ver aqui no conselho. Qual que é a política que tira mais dinheiro? Deixa eu ver aqui. 300... Infraestrutura de defesa é 1.050. Postal é 1.500. Infraestrutura de defesa e postal. Vamos ver se eu posso colocar alguém aqui no lugar. Não tem. Infelizmente... Só tem o mesmo cara. Não tem ninguém com um postal System, tá ligado? Que eu possa diminuir o custo. Mas eu poderia pegar mais uma cadeira aqui e colocar um cara pra diminuir o custo das coisas, né? Seria interessante. Vamos ver. Vai durar dois meses a trégua com esse cara aqui. Eu vou destruir ele rapidinho. Quebrar esse maluco no pau. Beleza. Consertamos aqui a muralha. Metade dela. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem ainda de trégua com esse verme aqui. Um mês de trégua. O clã rojo tem uma aliança de três meses. Quando acabar eu vou reforçar. O clã Mogami tem pouco prestígio. Logo, logo eu vou ter que destruir o vassalo deles aqui rapidinho. Pra conseguir... Pra conseguir vassalar eles. Aí eu vou ficar mais poderoso. Aí eu vou conseguir enfrentar o meu inimigo com força total. Beleza. Acabou. Acabou o mês aqui. Não somos mais aliados. Incitar. Eu posso sabotar tudo isso aqui. Vamos ficar fazendo isso aqui. Não dá pra ignorar a força dos nossos inimigos ali. Sabe o que é engraçado? Eles não podem marchar, não é? Ah, eles não podem marchar. Então, se eu incitar, eu vou acabar com ele. Não vou entregar. Nem ferrando. Fica direito aqui. Deixa eu ver aqui o dominion. Sete. Cinco. Oito. Cinco. Quatro. Cinco. Opa. Vamos botar um cara aqui, né? Impregnable. Vai lá. Deixa eu ver. Seis. Cinco. Cinco também. Tem uns caras que estão faltando aqui. Oito. Oito. Seis. Ah. Tudo bem. Depois eu vou tomar aquele castelo lá em cima. É claro. Vai ter um cerco fodido ali. Não sei se vai ser fácil. Mas a gente vai ter que tentar mais tarde. E aí eu vou definir como uma província esses dois lugares aqui que eu não tenho controle, né? Eu ainda tô em guerra com os caras aqui. Eles ainda tão tecnicamente marchando contra mim ou em guerra com todo mundo. Eles não tão atacando ninguém. Tá muito esquisito o clã. O clã do Hideyoshi tá muito esquisito. Eles não tão fazendo nada. Opa. Ah. Eles tão atacando os caras aqui, ó. Ih. Começaram a atacar aqui de novo, ó. Trinta e quatro mil soldados vindo aqui, ó. Trinta e quatro mil babacas vindo aqui. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Deixa eu ver um negócio aqui. Ah. Quinze dias de trégua. Trinta e quatro mil soldados indo pra lá. Ó. Aqui tem quatro mil. Aqui tem três. Aqui tem seis mil. Ah. Dois. Eu acho que é uma boa mandar todo mundo pra lá pra defender. Deixa eu ver um negócio. Ah. Aqui é civil. Ataque. Ó. Vem todo mundo que tá aqui, então. Vamos ver se esses caras chegam, chega. Ataque. Manda pra lá. Não tem muito como defender sem mandar os caras mais fortes que a gente tem aqui, né? Ah, galera. Botei target aqui, não botei? Não é? Pronto. Remove o target aqui. Eu tinha esquecido disso. Tem um target aqui. Como eu coloquei o target, ficou vermelho ali. Esse cara tá marchando. Deixa eu ver. Tem uns caras que nem adianta mandar. Esse aqui tá no automático. Esse aqui é civil. Civil também. Olha. Será que esse cara consegue marchar? 91. De ponto aqui. 50. Ah, ele chega aqui em 90 dias. Mas aí é aquele problema, né? Não vou marchar, não. Deixa eu ver um negócio aqui. Vamos colocar um... Ah, já tem aqui. Já tem o pessoal aqui. Dragun, eloquência. Eu vou tirar. Esse maluco tá dando eloquência aqui. Inútil. Ah, vamos vir aqui. Esse cara é dragun, não é? Deixa eu ver se tem mais dragun aqui pra ele. Vamos ver, Equestrian. Cavalinho. Cocotó. Ah, já tá com outro cara ali. Deixa eu ver um outro bônus interessante aqui. Castle Rage on the Offensive. Vamos ver. Tá no grupo do Mazamune. Não sei se vale a pena. A lealdade do cara tá baixa. Tem uns caras com a lealdade baixa aqui, hein? Tem uns caras com a lealdade horrível. Deixa eu ver. Immovable, que aumenta a defesa. Caralho, tem uns caras muito ruins aqui, galera. Vamos fazer isso, vamos lá. Pronto, agora o cara tem... Immovable, ele apanha muito menos. E tem dragun, né? Esse negócio de desastre aqui, eu não sei o que fazer. Deixa eu ver. Não, esse cara tá bem ali. Ah, Immovable. Vou colocar esse cara aqui, porque... Aquele negócio de desastre é inútil. Deixa eu ver. Immovable plot, inútil também. Agora sim. Agora esse cara apanha pouco. Dá um dano do cacete. Ainda tem plot, que ajuda os outros, né? Deixa eu ver... Qual castelo ficou sem... Ai! Tem um castelo que ficou sem gente aqui. Bota esse merda aqui. Agora sim as coisas estão melhorando. Bota esse cara aqui agora. Impede desastre. Os caras ficam putos quando a gente troca eles, né? Tem esse negócio também. É uma coisa interessante. Hum, aqui... Ah, aqui tem um Lorde Dominion, né? Tem um cara que tá com várias regiões só pra ele aqui. Coloca esse maluco aqui pra não deixar o cara com todas. Castel Raid, bota aqui também. Beleza, aqui só tem um. Aqui deve ter uns caras. Beleza. Esses malucos aqui, 34 mil babacas, talvez sejam um baita de um problema. Vamos ver. 6 mil aqui com o Mazamune. Eu vou fazer o seguinte. Manda o Mazamune pra cá. Mazamune, o lendário, Kaolia. Vocês falam Kaolho ou Kaolia? Comentem aí. Acredito que Kaolia tá errado, né? Eu falo Kaolia porque eu sou burro. Vai pra cá todo mundo. Sem medo. Esse cara vai vir pra cima ou não, hein? Ó, tem mais um cara aqui, mas esse cara tá voltando. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Beleza. Agora a gente tem que ficar vigilante com o clã do Führer aqui. Eu acho que eu já vou mandar esse cara aqui pra cá. Pra destruir o clã do cara aqui. Posso mandar esse cara por aqui. Olha isso, ó a merda. Ó. Caraca, não dá pra colocar não. Fica faltando, gente. É porque eu acabei de mexer, né? Vamos lá. Já ataca aqui o clã do maluco. Ó, esse castelo aqui já ataca por aqui também. Talvez seja só esses dois caras aqui. Beleza. Mining Technology. Ainda não dá pra fazer cerco, não? Quanto tempo falta? Ahn... Precisa... Precisa ter menos... Precisa ter 50%. Precisa de 4 mil soldados pra poder fazer um cerco aqui. Ainda falta gente aqui pra fazer um cerco aqui. Complicado, vamos ver. Esse é um dos motivos também pelo qual o jogo fica... Fica colocando o ataque toda hora, né? Beleza. System Reform Nível 3. Beleza. Fizemos aqui um... A destruição da terra do babaca ali. Dá pra arrasar ali. Vai morrer gente pra cacete. Vamos ver. Agora eu posso colocar... Eu prometi Lordship pra esse cara aqui. Não prometi? Ahn... Deixa eu ver se eu posso colocar... Alguém... Ele quer Lordship na linha de frente, não é? Deixa eu ver. Esse cara não dá pra trocar. Tem como trocar com os caras aqui de cima. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Esse cara aqui não é um Lord tão bom. Ó, esse cara aqui que é Lordship. O outro cara que... O outro cara que quer, eu não lembro do nome. Mas esse cara aqui que é Lordship. Pronto. Pronto. Terminei a missão aqui. Botei o cara aqui. Quem vai ficar como atendante agora é esse cara aqui. Beleza. Beleza, perfeito. Ó. Akihiza, Kashiama e Moritsugu Machita. Esse cara aqui acho que é linha de frente também. Deixa eu ver. Ah, não tem como trocar esse maluco. Droga. Será que vale a pena? Deixa eu ver aqui, ó. Tirar essa mulher daqui. Eu não sei se ela é boa. Acho que ela não é boa, essa mulher aqui. Deixa eu ver. Ela tem Management. O que que o Management faz? Ah, resgata os outros em batalha. Não sei se é bom quando ela é Lorde, não. Cadê o maluco que eu tenho que colocar aqui como Lorde? Cadê? Bicho, cadê? Aqui, Kashiama. Contra-ataque? Não sei se ele presta, não. Ó, esse Machita tem Immovable. Vamos lá. Vamos cumprir a promessa. Ah, ele tava com outro cara ali. Dane-se. Pronto. Cumpra a promessa aqui. O maluco aqui precisa de alguém agora. Vamos colocar a mulher que tava lá. Pronto. Olha como ela buffou o exército do Kashi. Ela é nível alto, ela. Agora, a Kirisa Kashiyama precisa de um lugar na linha de frente. Deixa eu ver. Ah, pode ser linha de frente contra esse inimigo aqui. Não pode? Talvez. Deixa eu ver. Deixa eu ver. A Kirisa Kashiyama. Pode ser linha de frente contra esse maluco aqui. É esse cara aqui, não é? Vamos lá. Deixa eu ver. Não, não foi. Que merda, cara. Que merda, hein? Eu prometi pro cara. Não adiantou nada. Não, não adiantou nada, não. Coloca outro cara aqui, bicho. Coloca outro cara aqui como Lorde, porra. Não adiantou nada colocar esse cara aqui. Coloca esse cara aqui sozinho. Coloca esse outro cara aqui também. Esse cara aqui de novo em outro lugar. Ó, o Kashiyama tá com dois de lealdade. Eu vou ter que colocar ele lá em cima. Lá em cima, no castelo de alguém aqui. Eu confundi esse cara com ele, né? Vamos lá, Kashiyama. Dois de lealdade. Pronto. Completei a promessa pra ele aqui. Eu sempre cumpro minhas promessas, cara. Pode confiar em mim. Deixa eu ver. Seis, seis, seis. Devulsion, pronto. Coloca uns aleatórios aqui pra segurar. Aí sim. Aí, defendemos, né? Cumprimos as promessas. Somos pessoas honradas agora. Quarenta. Deixa eu ver. Dois meios de aliança. O Tokugawa tá um pouco fraco, né? Eu acho que se a gente sobreviver o máximo de tempo possível aqui, a gente consegue manter essa... Ah lá, já pode fazer cerco aqui. Perfeição. Esse cara vai ter que conter as revoltas aqui. Esse cara se fudeu. Deixa eu pedir a ajuda do clã Mogami. Vou pedir a ajuda aqui. Ah, defender. Nem gasta confiança, né? É zero. Deixa eu vir aqui em Goodwill. Vamos fazer diplomacia com os caras aqui. Vai lá. Vai lá por seis meses fazer diplomacia. Ah, vamos lá. Dois meses de aliança com o clã Rojo. Depois eu mexo. O clã Narita caiu pro clã Rojo. É, esses caras aqui no meio, né? Ah lá, o clã Rojo tá atacando os caras, galera. Ou ele tá recuperando terra ou ele tá atacando. O Hideyoshi tá atacando aqui embaixo. Vamos ver, vamos ver. Eu queria muito que o clã Rojo fosse aliado do Tokugawa. Porque o Tokugawa é poderosíssimo. Se ele não brigar com o Tokugawa, ele consegue nos ajudar na briga, né? Vamos ver. Eu vou fazer a mesma coisa nessa batalha que eu fiz na outra. Eu vou atrair o inimigo, vou segurar o inimigo e vou tomar o ponto pro inimigo vazar. É o que eu vou fazer. Isso não destrói o exército do cara. Mas isso me faz ganhar a batalha. Talvez eu precise de mais um cara. Vamos ver. Ué, esse cara não tá vindo pra cima, não? Deixa eu ver. Caralho, olha o dano, bicho. Vamos lá, três contra um. Dá pra segurar ele com duas unidades e capturar ali. Se eu não conseguir, fodeu. Caraca, que maluco forte, cara. Que maluco e ingonorante. Eu vou ter que mandar o mais forte pra cima dele. Vai ter que ser você. E os outros vão ter que tomar ali o objetivo. Eu vou ficar parado aqui. Vamos lá. Vamos ver se ele vai se mexer. Ele tem 94. Ele tem... Eu tenho mais dano que ele. Ele acerta a nossa mobilidade, mas eu dou mais dano que ele. Tiro de mosquete. 800 de dano. Se fodeu. Maluco, segura, Mazamune. Boa, capturamos aqui. Ao capturar aqui... Eu acho que o Mazamune consegue segurar aqui. Nossa, Mazamune tá fugindo. Caralho. Ele vai morrer, bicho. Recua. Ele não consegue correr. O cara usou o debuff nele. Vai, Mazamune. Já era a mobilidade do Mazamune. Pinsamos o cara, mas o Mazamune já era, galera. Vamos lá. Nossa, botou o Mazamune pra recuar, cara. Segura aí, maluco. Vamos ter que segurar aqui, então. Enquanto o cara destrói ali o objetivo. Será que ele vai quebrar antes da gente? Eu acho que ele quebra antes da gente. É muito soldado, cara. É 30 mil soldados. É ridículo esse número. Vamos lá. Ah lá, dá 16. A gente dá 16. Eu acho que a gente ganha. Ganhamos. Puta merda. Vou te dizer, bicho. Eu vou te dizer, cara. O Mazamune... O Mazamune até que segurou mais do que eu esperava, né? Até que ele aguentou mais do que necessário, cara. Caramba, não deu nem pra usar a habilidade dele do Mestre Caolho ali. Já sumiu do mapa. Já evaporou. Vai embora. Acabou. Tecnicamente o inimigo não tá mais nos ameaçando aqui de invadir. O cara tá muito puto. Ele vai embora se a gente não parar ele. Ele tem algumas reclamações. Dinheiro. Você quer dinheiro, cara? Só que aumenta em 3 a negociação. Adiantou impor, irmão. Autorizar Fife. Domínio. Porra. Prometer Lordship. Pronto. Qualquer castelo. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vou prometer Lordship pro cara não ir embora. Ai, cara. Como a gente quase se fudeu aqui, né? Parando pra pensar agora. Não tem mais inimigo ameaçando o castelo Shibata. Ok. A missão do cara falhou de arrasar. Beleza. Aqui já tem um grupo preparado pra fazer um cerco aqui. Recuo aqui. Recuo aqui. Aqui no meio tá sendo nosso aqui. A gente vai tomar aqui. Os caras tão invadindo aqui. Beleza. Falta pouco. Esse maluco aqui vai ser destruído. O maluco do bigode. Caramba. Tu destruiu o Rice Dealer dele. Negócio de arroz dele aqui. Olha. Apareceu mais um negócio aqui. Cadê? O que apareceu aqui? Todos os condados foram desenvolvidos. Apareceu alguma coisa ali quando desenvolveu o condado ali. Não sei se eu vi. Não sei se eu vi direito. Eu não tenho como mirar aqui. Isso é interessante. Como é que eu faço pra mirar aqui? Dissolver... Eu não posso dissolver relações diplomáticas com o titio, cara. Eu acho que uma hora eu vou ter que destruir o clã Mogami. Eu não tenho escolha, galera. Ah, como eu queria que esse clã fosse meu aliado pra sempre. Mas eu vou ter que quebrar ele na porrada. Pra que eu possa ser o único clã poderoso aqui. Já que eles não tem aliados, né? Beleza. Os caras tão ganhando aqui, ó. Eles pararam de... Opa. Melhor aliança com o clã rojo. Pronto. Olha a falta de comida fodendo os caras aqui. Rumores, sneak ataque. Eu queria fazer mais uma mina de ouro, cara. Acho que eu vou guardar. Vou fazer mais uma mina de ouro aqui. Vamos matar o cara aqui do bigodinho. Será que eles matam o cara? Ou vai dar errado? Porque a comida tá acabando aqui. Vamos ver. Eu acho que derrotou o maluco aqui. Beleza. Derrotou o cara aqui. A comida do cara acabou, mas derrotamos ele. Blockade. É nosso. The castle is ours. Ahn... Clã Tamura destruído. Não tá me servindo de porra nenhuma. Ahn... Lembra um cara muito esquisito. Ahn... Eu vou te matar. Não gostei do seu bigode, não. Beleza. Esse cara vai governar a terra aqui. O objetivo foi cumprido. Vaza. Aê. Cresceu aqui um pouquinho mais o nível dos retainers, inclusive. Ahn... Esse cara vai governar. Vamos lá. Ahn... Immovable... Ahn... Não tem o que fazer aqui. Ahn... Não tem muito cara bom aqui pra... Pra segurar essa terra aqui. Ahn... Gunnery... Será que seria legal colocar os caras do Mazamune aqui? Um maluco com Gunnery? Só pra... Só pra ter um cara aqui? Vamos colocar, vai. O Mazamune é bom com Gunnery, mas... Eu preciso dele... É... Eu preciso dele com outros status. Não só Gunnery. Ahn... Esse cara aqui tá com o Mazamune? Acho que eu não vou trocar esse cara, não. Vou colocar outro cara aqui. Vou colocar esse maluco aqui que tem contra-ataque. Beleza. Por que que eu tinha um cara com contra-ataque pro Mazamune? Esse contra-ataque é uma parada pra cerco, né? Ahn... Deixa eu ver. Gunnery... Divios... Ahn... Isso não presta. Eloquência é bom, mas Divios não presta. Acho que esse cara aqui tem Divios, né? Tira esse cara aqui. Ahn... Castorage. Perfeito. Castorage é um status maravilhoso. Statisman e Divios. Não sei se Statisman é ruim. Cara, acho que eu vou colocar todo mundo que sobrou aqui. Mas Mazamune não tem escolha, né? Ele ficou com uns cara... Uns... Uns atendants aqui que ninguém quer. Vou ter que voltar com um cara que tem Divios. Não adianta. Vou ter que voltar a ter uns cara ruim aqui com ele. Bom, pensando agora... Olhando bem aqui o... O retrospecto do que a gente fez. Ahn... Olhando bem aqui, cara. Não tem mais o que fazer, né? Tecnicamente, se eles tentarem atacar, que eles vão apanhar. Ahn... Eles estão fodidos. Ahn... A gente estava fodido, a gente se recuperou. Por causa do dinheiro e das minas. Destruímos o Plantamuro aqui. Eeeeee... 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 Era óbvio, né? Eles vão atacar a mesma cidade de sempre. Ai, cara... Que merda, cara. Eu simplesmente não vou... Não vou mais conseguir jogar isso aqui. Como é que faz agora? Como é que faz essa merda agora, hein? Beleza. System Reform Nível 3. O que que System Reform Nível 3 faz que eu não estou ligado? Ahn... Desbloquear o comando de Overseer. O que que isso faz? E... Overseer Construct Command. O que que isso faz? É aqui... Pera aí. Acho que é aqui que faz. Deixa eu ver. Não, não tem lugar nenhum esse negócio de Overseer. Deixa eu ver. Estranho. Eu não sei o que que é isso. Sou idiota, não sei. Acho que eu vou... Não sei se eu faço uma shooting gallery. Desse jeito eu ganho mais um nível de mosquete sem precisar de gente... Não dá, cara. Não dá pra desenvolver nada em guerra, né? Agora que eu tô ligando... É... Vai ser sempre assim a partir de agora. Não tem o que fazer, não. Os caras vão ficar vindo aqui e vão ficar destruindo a porra toda... Toda hora. Vamos incitar aqui... Todo o território dos caras aqui. Deixa eu ver se dá pra incitar o território de outro. Acho que não dá porque os caras tão longe, né? Deixa eu ver. Ah, 50-50. Vai lá. Vai lá, bicho. Se eu conseguir incitar no território dos caras aqui tudo... Eu ferro com eles aqui. Ah, não dá mais. Acabou a grana. Que merda, cara. Ah, esse jogo é complicado. Ele brinca com o coração da gente, cara. Num nível. Deixa eu ver... 15 mil caras. Nem com 15 mil esses caras... Ó, chega. Beleza. Vai pra lá. Vai pra lá, sem perder tempo. Esses malucos aqui... Eu já não sei. Esse negócio de emboscada... O que adianta emboscada aqui? Eu vou ter 38 mil soldados... Dá pra fazer uma emboscada aqui, não dá? Pegar o maluco? Vamos lá. Vai todo mundo pra lá. Manda todo mundo pra lá sem medo. Rumor, destruir... Não sei. Deixa eu ver. Sneak ataque. Será que eu consigo matar o Lorde? Que é o Maeda. Vamos ver se dá pra matar o velho. Duvido, mas vamos ver. O máximo de soldados que eu tenho são... Essa é a impressão minha. Eu acho que eu não tenho muito mais soldado do que isso, né? Sacanagem, bicho. Será que pegar aquele castelo ali em cima seria inteligente de nossa parte? Acho que eu tenho que mandar todo mundo lá pra baixo, né? 3 mil. Esse é o cara que não chega. Esse cara não chega. Esse cara não chega. Deixa eu ver um negócio. Mais comida e menos desastre. Eu quero mais soldado. Deixa eu ver. Não tem. Não tem como aumentar o máximo da parada, não. Ah, tem como. Aumentar a provisão e diminuir as habilidades. Não é tão ruim. Vamos lá. Pronto. Aumentar a provisão é mil vezes melhor, cara. Se não, a gente não consegue marchar. Pestou. Deixa eu ver. Batalha. Vamos upar esses merda aqui pra eles não abandonarem a gente. O negócio é o seguinte. O clã Rojo é poderoso. Mas a gente não tem como fazer ele mediar a paz pra gente aqui. É impossível. Deixa eu ver aqui. Não tem 100. Não tem como mediar. Vamos mandar o Mazamune pra cá. Quando a gente pegar tipo 100, eu vou tentar mediar a paz com o Toyotomi ali. Mas eu acho que vai ser impossível. Vamos ver. Vamos ver se os caras vão chegar aqui. O Mazamune não vai poder marchar porque tá agitado o castelo, né? Meu amigo. Qualquer coisa o cerco segura, né? Os caras caem na porrada. Qualquer coisa o cerco vai lá e segura. Vamos lutar com os caras um por um, sem problema. Beleza, eles estão tomando dano devagar, mas tá indo. Olha isso, cara. É triste a situação, galera. É uma coisa bem triste isso aqui. É um negócio... Eu vou te dizer, cara. É um negócio bem triste. Deixa eu ver se dá pra fazer um Covert Ops aqui. Não tem como porque não tá adjacente. Deixa eu ver se dá pra fazer aqui. Não, cara. Deixa eu ver. Incitar aqui. Não dá low. Tudo baixo aqui. Vamos tentar fazer mesmo assim esse dane. Vai lá. Se conseguir fazer, ótimo. Esse castelo nunca vai ser meu, pelo que eu tô vendo, galera. Os caras vão sempre tomar o castelo da gente. Vai ser sempre assim. Ah, o cara morreu. Filho da puta. Morreu em batalha. Beleza. Não tem problema. Não tem problema. Vamos vir aqui. Hum, deixa eu ver. Esse cara era daqui? Caramba, ele era daqui? Ok. O próprio Lorde vem pra cá, então. Não sabia que ele era daqui, não. Não, 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 não. Esses caras não conseguem chegar aqui pra lutar, bicho. Deixa eu ver um negócio. 140. Não chega aqui, seu verme. Ele até chega. Vou mandar todo mundo pra essa merda aqui. Vamos ver. Vai lá. Caralho, bicho. Como é que chega? 10 mil soldados. Deixa eu ver. Caralho, não chega, cara. Quer dizer, ele até chega, mas porra... Tá muito longe, cara. Beleza. Vamos brigar com esse merda aqui, com todo mundo que tiver aqui, né? Não tem o que fazer. Ele vai fazer o cerco aqui. Ah, tem 9 mil caras. Tem gente pra cacete pra fazer esse cerco aqui. Ele não vai ter... Ele não vai conseguir fazer o cerco com todo mundo, tá? Vai faltar uns soldados, pelo que eu tô vendo. Caraca, bicho. É muita gente. É muita gente. Vindo pra cima. Caralho. Deixa eu ver o Mazamune. Será que dá pra ir? Acho que dá pra ir, né, Mazamune? Vamos lá. Tem poucos soldiers aqui, mas vamos lá. Boa. Incitei revolta em tudo quanto é lugar aqui. Ah, o cara falhou esse merda. Ok, o cara tava com a saúde ruim, mas não morreu, não. Arrasar, tribo. Porra, tribo? Não tem muito o que fazer aqui. Deixa eu ver. Aqui o cara tá reprimindo. Aqui eu não sei. Acho que aqui seria bom. Deixa eu ver. Ah, dá pra tentar matar o... O cara aqui não dá? Ah, o cara já tá fazendo aqui. Deixa eu ver aqui. Incitar aqui nesse... Nesse lugar aqui. Ah, olha. Alto. Perfeito. Vamos ver. Meu... Meu Deus meu, cara. Como que sobrevive a esta merda? Tem 15 mil, 8 mil, 1.500 aqui. 5 mil aqui. Duvido que dá pra defender aquele castelo. Ah lá, matamos o cara? Prejudicamos o cara ali. O cara tomou um ataque. Um ataque nosso. Deixou ele todo fudido. Caramba, ferramo com o maluco ali, com a faquinha ali. Essa preparação do cerco vai levar quanto tempo, hein? Botamos o cara pra correr aqui, beleza. Tá vindo um depois do outro aqui, ó. 6 mil, aí fudeu. Vamos ver. Cacete. Tem quase 10 mil soldados aqui. Ó, se a gente batalhar... Olha essa merda, cara. Caramba, eles têm 60 mil, galera. 60 mil soldados, cara. Beleza, amizade com o clã Mogami chegou no máximo aqui. Não tem como fazer nada aqui, né? Vamos pedir defesa aqui. Bom, vamos pedir de novo aqui pra eles ajudarem a gente. Talvez seja uma boa a gente fazer amizade com o imperador, né? Deixa eu vir aqui. Imperial Court. Mandar um Lorde meu aqui. Vai lá. Manda um cara pra lá. Vai levar 15 meses, vai pra lá. Caraca, bicho. Arrasamos 4 castelos os caras. 4 castelos pegaram fogo aqui. Destroçamos 4 castelos do maluco ali. Foi muito boa a habilidade ali, bem colocada ali. Que nem o cara fez com a gente daquela vez. O foda é defender agora, né? Olha a merda, cara. Ele fica recuando, a gente não consegue matar. Tá chegando o maluco com 35 mil soldados ali. Beleza. Incitamos revolta pra tudo quanto é lado. Eu vou segurar o máximo que der, porque o cerco tem quase 10 mil soldados. Então, se esse cerco aqui conseguir... Caraca, tá chegando mais gente. Olha isso, cara. Isso não é legal, bicho. 40 centelos... Caralho! No! Fudeu! Fudeu! Eu tentei, tá? Vamos salvar aqui. Cara, é impossível ganhar. É impossível eu segurar isso aqui, galera. Segurar esse... Segurar esse... Essa terra aqui é impossível, galera. Eu não sei o que fazer aqui, velho. Eu vou ter que fazer paz com o clã... Ah, olha só. Olha por onde eles estão passando aqui. Ah, eles estão vindo tudo por um lado só. Pera aí. Se eles estão vindo tudo por um lado só... Caralho, eles estão fodidos, cara. Sendo muito sincero. Se eu conseguir impedir eles de passar por um lado só, eu vou ganhar essa merda. Vem pra cá, você. Vem pra cá, você. Vem pra cá, você. Vem pra cá, você. Acho que é a única coisa que a gente pode fazer aqui, né? Segura aqui e reza pra não morrer. As torres estão matando aqui. Essas torres de vigia... Olha o cara passando pelo lado aqui. Deixa eu ver. Esse cara é muito mais forte que eu. Ele tem nível 6 de cavalo, de Equestria. Deixa eu ver. Mas é aquele negócio... Ele tá... Ele tá numa vantagem que... Ela pode acabar a qualquer momento. Beleza. First Blood. Segura aqui. Tem a torre do lado. Tem duas torres batendo no maluco aqui. Não tem uma torre só. Tem essa aqui. E tem a outra torre aqui. Oh, filha da puta. Vocês não estão vindo pra cá, não. Aí é foda, cara. Aí é foda. Pera aí. Alguém aqui. Não! O cara se mexeu sozinho. O maluco aqui se mexeu sozinho, cara. Não, animal. Burro. Vem pra cá. O cara foi lá e se mexeu sozinho. O cara do nada vem pra cá. Maluco, loucaço. Quebraram meu amigo na porrada aqui. Não tem como, cara. É muita gente, cara. Você tá maluco? Vem pra cá. 68 mil soldados. Aí é foda. Tem uns caras que nem... Vamos pinçar o maluco aqui. Vamos ver se dá pra segurar. Ele vai quebrar aqui, cara. A torre tá ficando nível 2. Tá matando todo mundo. A torre aqui tá matando o cara. Vamos ver como que vai ser. Botamos um cara pra correr. Beleza. Nobuyuki. Por que que esse cara não tá recuando? Aê, recua. Porra, quase que ele morreu aqui o cara, velho. Destruiu a unidade aqui, mas não quebrou o prédio, né? Deixa eu ver. Ah, destruímos o Nobuyuki? Ah, não. Capturamos um cara. Vamos vir aqui. Usar pedra aqui no cara. Balder Tower. Taca pedra. Beleza. Tirou a estamina de geral. Deu dano. Cacete. Olha o dano da pedrada. Dano alto da porra. É uma pedrada boa, hein? Deixa eu ver. Pra cima, eu acho que... Vamos tentar acabar com esse cara aqui. Vamos pinçar esse maluco aqui. Ah, acabou com mais um aliado nosso. Vamos manter aquela torre ali, que ela é muito forte. Vamos ter que segurar essa torre aqui, senão a gente tá ferrado. Caraca, mais um aliado nosso. Capturaram o maluco! Porra! Esse cara aqui tá morrendo. Ele não tem mais o que fazer aqui. Boa, esse cara aqui já era. Nossa, destruiu mais um aliado. Eu não... Caralho, velho. Vamos ver. Vamos ver. Esse cara vem pra cá. Esse cara vem pra cá. E vamos segurar aqui. O cara tá morrendo rápido ali. A torre tá destruindo o cara ali. Ele não vai sobreviver. Tá lá, destruímos o cara. Essa torre aqui é muito importante pra gente. A torre de pedra. Eu preciso manter essa torre aqui, pelo menos. Botamos mais um cara pra recuar aqui. Ótimo. Ó o cara recuando aqui. Deixa eu ver o que que eu faço aqui, na moral. Eu vou ficar bem aqui segurando. É urgente. Deixa eu vir pra cá, pra torre aqui. Não dá, não dá. Não dá, impossível. Não dá, cara. Eu querendo ir pra um lado, o jogo não deixa. Aqui já era. Aqui não tem mais o que fazer. Aquela torre, ele vai cair. Droga, cara. Quebraram nossa torre de pedra. Filho da puta. Aqui já era, tá? Esse cara vai acabar com a gente. Aqui já era. Ah, é provável que essa campanha tenha ido pro caralho, tá, galera? Sinto muito. Ah, morreu um cara em batalha. Ih! Maluco. O que é isso, cara? Como é que pode, velho? Acabou. Acabou, acabou. Quebra o portão. Como é que sobrevive essa merda, cara? O cara vai levar ali, já era. Não tenho o que fazer, não. Já era. E olha o que a gente tentou segurar aqui, né? Mas não tem o que fazer, não. Matou. Acabou com a gente. Ah, cara. Filho da puta. Aí é foda, cara. Ah, mano. Foda, né? Ah. 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 Babaca. Ele tomou toda a minha capital ali, cara. O que que eu faço agora? Ele tomou. Tomou o castelo pra ele. Já era, bicho. Ah, velho. Olha o que ele fez aqui, galera. Olha isso aqui, cara. Como que defende isso, ô caralho? Não. Você tá de palhaçada comigo, né? Como que defende essa merda aqui, galera? Hein? Como que sobrevive essa merda, cara? Vamos tentar fazer um negócio aqui. Tentar voltar o save aqui e fazer paz com esse filho da puta. Por vários meses. Igual a gente fez com o clã rojo. Vamos fazer isso. Vamos vir aqui. Diplomacia com esse nojento aqui. Negociar, sei lá. Talvez nem tenha como, né? O que que ele vai querer? Submit. Ah. Tributo. O que? Eu viro vassalo dele? Eu virei vassalo dele? Eu acho que eu virei vassalo dele, galera. Eu fiz uma trégua e eu acho que eu virei aliado dele, não virei? Caralho. Olha, cara. Deixa eu ver como é que funciona a nossa relação agora. Ah, o que que é isso aqui agora? O que que eu sou dele agora? É em jogo, filha da puta. Eu sou vassalo dele. Puta merda, cara. Olha, é o jeito. A sobrevivência é essa. Nós não temos condição de ficar brigando com essa porra aqui pra sempre. Vamos desfazer isso aqui. E vamos começar a destruir os vizinhos aqui, os Mogami, né? Se não, já era. A gente vai ter que esperar. Deixa eu ver quanto tempo a gente leva pra desvassalar. Deixa eu ver aqui. Tem como desvassalar? Tipo, do nada? Um clã vassalo é o quê? Ah, eu posso dissolver a vassalagem. Entendi. Ok. Ainda bem que eu não sou um merda. Eu já não tenho mais opção agora. Eu vou ter que ir pra cima do clã Rojo, que tá bem aqui. Agora sim, galera. Bom, no próximo episódio eu faço isso, cara. Esse episódio foi um pega pra capar fudido. Nós fomos vencidos pelos números brutais do clã Toyotomi. Eles têm muitos soldados, 190, 300. É uma bizarrice. Esse período da história aqui, 1596, não é pra gente. Quer dizer, a gente deu um pau nos caras no começo, mas é foda. A gente vai ter que cair na porrada com os caras aqui daqui a pouco, né? Eu agora com o clã Mogami, eu tô com uma trégua de três meses. Ou seja, eu não posso fazer diplomacia com o clã Mogami. Então eu vou destruir o clã Mogami. Eu não tenho escolha. Ok. É o nosso destino. Nosso destino é ser vassalo agora. E deixa eu ver aqui se eu posso fazer diplomacia com o clã Rojo ou eu vou ficar fudido. Eu não posso. Eu sou vassalo. Beleza. Próximo episódio, galera. Porradaria total. Eu vou ter que destruir o clã Rojo e ficar do lado do clã do Toyotomi. Ui!